Olá galerinha, beleza? Eu, ele gordão e louco, um, dois, três, venho falar sobre elas comodas que eu como, é isso aí. Eu, ninguém no taco consegue, mas eu sim, pode, pode, eu já comi ó, sim, dá nem pra contar no tempo. Nem para contar no tempo, que ó, tipo, um budinho, né, pra budinho, papá. Pudinho de banha, bola de sebo, pneu de trator, barril de estampado, seu barriga, bobo, bobo. Amigos, infelizmente, o emagrece gordo vai ter o tempo também. É, o homem está sentindo uma dor, ó, viu? O levar pra que ela passa, é o X, como vocês estão na imagem. Na hora da putaria Então agora eu tô fazendo uma tomomeração Pra ressobrar essa artes ética No laboratório Pra eu ver se esse tumor é mais longo E aí já partindo A operação pra cirurgia Sujei a pica de sangue Todo dia essa porra, mano Vou falar a real pra vocês, mano É ruim, mano Pra aguentar essa porra O bagulho fede, não chega na hora Demora pra porra Subore à Fibose De National Vou me desenhou Vou dar a suaHebe Vou recuperar O couro da pica É pior que dengue Sicoverminose Vou ocupar Doente Subore à Fibose Vou deixar a gata Só na cirérica Vou ter que operar o coro da pinta Não tô muito bem, não tô muito bem não Quando eu era menino, conheci uma gatinha Meu pinto tinha fimose Formava aquela macinha Na hora da putaria Meti no cu e o pau sangrou Estourei a fimose Sujei a pica de sangue e cocô É pior que dengue, zico, verminose Estou com o pau doente, solorei a fimose Vou deixar a gata só na cirica Vou ter que operar o coro da pinta É pior que dengue, zico, verminose Estou com o pau doente, solorei a fimose Vou deixar a gata só na cirica Vou ter que operar o coro da pinta Vou ter que operar o coro da pinta E é isso aí galera, assim eu encerro o vídeo Vida Elisa, deixa o like, se inscreve no canal É da...